E aí, beleza? Joinha? Fala, não deixe as coisas deste mundo influenciar a sua adoração a Deus. Não deixe que este mundo venha roubar a sua adoração a Deus. Adore a Deus, independente qual seja a situação que você esteja vivendo ou passando no momento. Não deixe, porque coisas deste mundo vão ser oferecidas a você. Algum privilégio, alguma situação, e você vai olhar e vai tirar o foco daquele propósito a qual Deus te colocou. Que é estar ali para adorar, para contemplar a glória de Deus. Adore a Deus, independente das circunstâncias. Adore a Deus pelo que Ele é, e não pelas coisas que Ele faz na sua vida. Porque as coisas que Deus faz na sua vida, é resultado da sua adoração. Você está adorando a Deus, você está louvando a Deus, você tem um coração agradecido, você está com um coração feliz, porque quando você é bem sucedido, quando você faz as coisas e é bem sucedido, você fica com um semblante alegre, você fica feliz, você fica contente. As pessoas olham para você e falam, ô, parabéns, ficou bom. Algumas pessoas falam assim, é, ficou mais ou menos, ficou meia boca. Meia boca, ô, não faz meia boca não, faz o serviço bem feito. Por quê? Você vai ficar feliz e as pessoas vão ficar orgulhosas de você. Falar, não, realmente ele é um profissional, ele é bom, ele faz bem feito. Faz o melhor. Assim você faz para o homem e assim você faz para Deus. Faz o melhor. Não dá meia boca não. Ah, vou dar meio louvor a Deus, meio adoração não. Dá o louvor inteiro. Se entrega. Entra, mergulha. É, primeiro Coríntios, capítulo 2, versículo 6. A sabedoria de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos que o governo, poderes que o governo e que estão perdendo o seu poder. Tá vendo? O governo tem o seu poder. O povo aí tem, esses poderosos tem poder aí. Mas eles estão perdendo o seu poder. Eles estão perdendo a estabilidade. Eles ficam desesperados. O dólar está lá em cima, de repente o dólar está lá embaixo. Rapaz, eles estão ali, dominando. De repente o dólar cai. Caiu o dólar. A gasolina está subindo. As coisas sobem. O povo dos poderosos fica preocupado à noite, né? Não dorme, né? Preocupado com os boi, com as vacas, né? Porque o preço da... Subiu a rouba do boi. Todo mundo fica feliz. Mas quanto a rouba do boi cai, aí todo mundo fica triste, né? Mas aqui nós vamos falar da sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que o Espírito de Deus vai trazer para nós e vai revelar coisas do céu. Não essas coisas aqui não. Porque essas coisas que é passageira, essas coisas aqui deste mundo, elas não são estáveis. Você pode estar aí na sua empresa aí, belezinha, legal, recebendo o seu salário. Só que de repente o homem olha lá e fala assim, ó, você não serve mais para nós não. Arrumei alguém melhor. Para ganhar menos que você. Olha, ele não vai falar isso na sua cara não. Mas ele vai falar, sobe lá no escritório lá para você conversar lá. Ó, te manda embora para outro seu lugar. Rapaz. E aí, como é que faz? Continuando, eu parei aqui. Mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos que o governo e que estão perdendo o seu poder. Tem muito homem achando que a sua filosofia vai salvar a vida. Que a sua filosofia vai mudar o mundo. Mas toma cuidado, hein? Porque tem muito aí que está colocando corda no pescoço. Tem muita gente aí, filósofo, muita pessoa inteligente aí. Que está se enforcando aí. Está perdendo o controle da situação. Porque Deus pega lá um comedor de arroz, um comedor de feijão. Pega um humilde, um simples lá. E faz coisa que aquele que tem 300 diplomas lá, não consegue fazer. Rapaz, o cara está lá 18 anos estudando lá, um punhado de diploma. De repente, não conhece aquilo que o outro que está lá mendigando lá conhece. Porque isso é experiência de vida. Isso é o que o alimento que o Espírito Santo traz para nós. Isso não tem preço. Aquilo que vem de Deus, não tem preço. Porque foi pago lá na cruz. Então, essa palavra aqui, em outro texto, em outra tradução, vai estar falando da loucura, loucura deste mundo. Que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir aquelas que são fortes, inteligentes, as que estão lá em cima. Então, abre o teu olho, hein? Porque Deus está lá em cima, de repente, ele puxa seu tapete, hein? Você está achando que você é a última bolacha do pacote? Você está achando que você é a Coca-Cola no deserto? A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. E a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderosos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se o tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. porém, como dizem as escrituras sagradas. O que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas, foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Rapaz, olha para você ver. O Espírito Santo vai revelar e vai te mostrar o que está no coração de Deus. Rapaz, Deus está lá. Deus, antes de criar o céu, criar a terra, antes de fazer todas as coisas, Ele já tinha a inteligência, Ele já tinha a sabedoria, Ele já tinha tudo preparado para dar para quem? Para nós, através do Espírito Santo. Deus revela, Deus mostra o que está escondido. Só que também, Deus tem os princípios dEle, Ele não expõe as pessoas ao público, sem necessidade. Então, chega aquele momento que Deus vai expor, Ele vai trabalhando, Ele vai levando, Ele vai procurando você no íntimo, no secreto, aí, de repente, Ele vai expor você. Ei! Mas, vamos falar de coisas boas? Vamos falar de coisas boas? Para para você ver. Estão trazendo música nova, estão trazendo louvor, estão trazendo coisas novas, eles estão descobrindo as coisas e estão deixando as coisas antigas para trás. Você lembra do dia que você se converteu? Você lembra do louvor, da adoração? Você lembra das coisas que Deus fez na sua vida? Ah! Lá, em Abacuque, 3, 2, fala assim, Deus, traz à memória as coisas que o Senhor fez no passado. Lembra de Moisés? Lembra de Davi? Lembra? Das coisas que o Senhor fez lá? Lembra de Abraão? Isaac, Jacó? Os milagres? Então, esses milagres já quase não estão acontecendo na igreja, porque estão vindo com coisa nova, estão vindo com louvor, estão vindo com adoração, então você está se focando nessas coisas novas e está esquecendo as coisas que Deus já fez para você. Você não lembra, porque quando nós vêm com louvor daqueles antigos, as pessoas falam assim, nossa, esse aí saiu lá do fundo do baú, aí você vai lembrar das coisas que Deus fez na sua vida. Eu não estou desfazendo do louvor que está vindo aí, porque o louvor é para Deus, mas, aquele louvor vai fazer você lembrar da cura, vai fazer você lembrar do batismo do Espírito Santo, vai fazer você lembrar da sua conversão, vai fazer você lembrar das coisas que Deus fez, lembra a igreja, a alegria da igreja. Então, a palavra de Deus fala assim lá, alegrei-me quando me fizeram, vamos à casa do Senhor? Aí Davi falou assim, ei, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa ficar na sua casa todos os dias da minha vida. Davi falou assim, eu quero ficar na porta ali, para mim eu já fico satisfeito, só ficar só lá na porta, porque a alegria era tão grande, o prazer era tão grande, porque as coisas estavam acontecendo, estavam manifestando, ó, Exu a magia, é teu o louvor, é para ti a adoração, ó Deus, ele é bom, ele é magnífico, o meu trabalho é profetizar, é declarar, isso é o ato de fé, nós declaramos, nós profetizamos, mas, a palavra final vem de Deus, e, para Deus dar a palavra final, vai depender da sua fé, da sua atitude, da tua vida, o que você está abrindo mão, o que você está abrindo mão, você está abrindo mão, da glória de Deus, você está abrindo mão, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, o povo agora inventou, o tal da misericórdia, nós vivemos no tempo da graça, rapaz, vai vivendo o tempo da graça, que você vai viver, aonde você vai parar, você não cuida não, viu, não cuida do que Deus fez na sua mão, porque você pode perder, ei, cuidado para você não perder aquilo que Deus te deu, de maior valor, o de maior espécie, de maior peso, de maior qualidade, o que Deus trouxe, ei, aquilo que era espírito, aquilo que era glória de Deus, se manifesta na carne, e a carne ali, vem se manifestando, a carne começa a andar e mover, e a carne vai na direção, olha, é mudado o curso, o percurso, e de repente Jesus vai andando na direção do monte da caveira, lá do morro caveira, como é que chama? A caveira, o calgado, Jesus está andando em direção à cruz, olha aqui esse desenho que você viu aqui, é o desenho da cruz, aqui, a fé aqui, aqui é o joelhinho, aqui ó, a cabecinha, está vendo aqui? É fé e formou a cruz, pô, meu, espera aí, espera aí, está entendendo não? Você não está vendo, pede a Deus para abrir os teus olhos, para poder ver, contemplar a glória de Deus, gente, no princípio, havia treva e escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e havia treva e escuridão, sobre tudo, então havia de um lado, a água estava ali, havia um pouco de terra ali, aí Deus agora vem separando aquilo ali, Deus vem movendo, e havia escuridão, estava na escuridão ali total, aí Deus disse assim, haja luz, e assim aconteceu, aí Deus vem e faz as coisas, vai começar a criar, começa a criar, e fala assim, oh, é bom, isso é bom, Deus acha bom, ele vê a criação, ele começa a criar, e acha bom, aí Deus fala assim, vamos, vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, olha aqui que Deus falou assim, vamos, Deus estava falando com mais alguém, Deus estava conversando com alguém, então estava no princípio o verbo, o verbo estava lá no princípio, e é o verbo que se faz carne, então agora Deus fala para o anjo vir conversar com Maria, e fala para Maria, Maria vai ter um filho, Jesus é o verbo, Jesus é a plenitude, Jesus é a perfeição, aí Jesus está indo na direção da cruz, Jesus está indo na direção da cruz, mas ele tem um processo ali, para passar, ele vai passar por situações, por condições, ei, Jesus está passando por momentos, por situações, para deixar para você o testemunho dele, a vida dele como um exemplo, seguir o mestre, Jesus é o mestre, você tem que seguir o mestre, não dá, mas tudo o que Deus quer de você, tudo o que Deus espera de você, é a sua adoração, adoração, louvor, ei, traz a memória, as coisas que o Senhor fez no passado, aí, no princípio havia treva e escuridão, agora Jesus está indo na direção ali, da cruz, Jesus é levado, carrega a cruz, Jesus leva a cruz, Jesus leva o tronco, Jesus leva, alguns textos dizem tronco, alguns textos dizem cruz, alguns textos dizem cruz, então, cada tradução tem uma palavra referente à cruz, que Jesus está levando, mas, o ponto é, Jesus é levado e colocado lá na cruz, e aí, o que aconteceu, Jesus fala assim, pai, chegou a hora, essa é a hora, então, houve treva e escuridão, Jesus dá aquele suspiro, Jesus dá aquele grito, e aconteceu aquela escuridão, escuridão, a escuridão lá, do início, lá no princípio, vem agora, lá no princípio estava o verbo, aí você vai lá, em João, capítulo 1, João capítulo 1, ele era o verbo, ele era o princípio, ai, 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 é isso que está escrito lá em João, vamos lá ver, aonde que está escrito João, procura João aí para você ver, João está entre Gênesis e Apocalipse, para ficar mais fácil para você, depois se você vai lá, a metade, o Novo Testamento começa na, em Mateus, ai, você vai lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, João, eu falei João 1, vamos lá, João 1, os primeiros, deixa eu ver que é isso que eu estava aqui, no começo, aquele que é a palavra, já existia, ele estava com Deus, e era Deus, olha para você ver, viu o que está escrito em João, está me ouvindo aí, João, capítulo 1, no começo, aquele que é a palavra, já estava, existia, no começo, aquele que é a palavra, já existia, ele estava com Deus, e era Deus, desde o princípio, a palavra estava com Deus, por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe, foi feito sem ela, a palavra era, a fonte de vida, e essa fonte, trouxe a luz, para todas as pessoas, a luz brilha na escuridão, e a escuridão, não conseguiu apagá-la, houve um homem, chamado João, que foi enviado por Deus, para falar, a respeito da luz, ele veio para que, por meio dele, todos pudessem, ouvir a mensagem, e crer nela, esse aqui é João, e Gênesis, eu estava falando, lá em Gênesis, no princípio, Gênesis 1, no começo, Deus criou o céu, e a terra, a terra era, um vazio, sem, nenhum ser vivente, e estava coberta, por um, mar profundo, a escuridão, cobria o mar, e o Espírito, de Deus, se, movia por cima, da água, então, Deus criou, Deus disse, que haja luz, e a luz, começou a, existir, Deus, viu que, a luz, era boa, e, então, você vai pegar, uma, a Bíblia aí, João Ferreira de Almeida, pega, João Ferreira de Almeida, ela foi, escrita, em, 1993, se eu me lembro bem, é a segunda tradução, de João Ferreira de Almeida, segunda, então, já tem outras traduções aí, então, cada vez que vai traduzindo, vai mudando as palavras, as pessoas, vai descobrindo outras coisas, né, então, vai renovando, então, no princípio, se você pegar aquele CD lá do, 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 do menino lá, que eu esqueci o nome do homem, que ele deve estar dormindo, eu esqueci o nome dele, é, que ele fala, aí, vem na ponta da língua, o nome do homem, aí, ele fala, e no princípio, havia treva e escuridão, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas, então, eu estava falando sobre, é, distração, deixar roubar, a sua adoração, não deixe roubar, a sua adoração, como, os couveiros, não deixe os couveiros, tampar, enterrar, a sua adoração, o seu sonho, não deixe, os couveiros, roubar a tua virtude, a plenitude de Deus, na tua vida, porque agora, você é a nova criatura, você é novo, é para ele, a honra, a glória, é para ele, o louvor, olha lá, a música está falando, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor, não há, não há outro lugar melhor, então, eu não sei, se eu estou conseguindo, passar a mensagem, para você, eu não sei, se eu estou conseguindo, é, pôr essa mensagem, para você, como assim, por que você está falando assim, é para não ser necessário, usar esse lado, intelectual, porque, eu tenho uma certa, alergia, a esse lado, intelectual, de pessoas, que estuda, que faz, porque, porque, a sabedoria, vem de Deus, a palavra de Deus, fala assim, não se preocupe, com o que você, a vez de falar, porque, a sabedoria, vem do Espírito Santo, é Deus, que vai revelar, a palavra, está no coração de Deus, e ela tem que ser, liberada, por Deus, e revelada, através, do Espírito Santo, então, a pessoa, pode te ensinar, a pessoa, você pode estudar, você pode fazer, você pode pegar a melhor faculdade, aí, porque, se fosse tão importante assim, Jesus não estava andando, na beira do mar, procurando pescador, se fosse tão importante assim, Jesus não tinha deixado lá, homens que estavam lá, os sacerdotes, os homens que estavam lá, aqueles homens, grandes homens, os reis, príncipes, Jesus saiu andando assim, na humildade, na simplicidade, eu ia procurar o texto aqui, tem um texto aqui, que Paulo falou, que é onde eu estava lendo, eu saí, eu fechei a Bíblia, onde eu estava lendo mesmo, Coríntio, Coríntio, eu estou em Atos, eu estava lá em Coríntio, segundo Coríntio, é no 1, no 1, eu estava lendo no 2, então o que poderão dizer, os sábios, e os instruídos, o que vão dizer, os grandes oradores, deste mundo, Deus tem mostrado, que a sabedoria, deste mundo, é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou, que os seres humanos, o conhecessem, por meio, da sabedoria, deles, pelo contrário, resolveu salvar, aqueles que creem, e fez, isso por meio, da mensagem, que, vai apagar o telefone, vai desligar o telefone, que anunciamos, a qual, é chamado, é louca, não, vou ler de novo, pelo contrário, resolveu salvar, aqueles que creem, em, e faz isso, por meio, da mensagem, que anunciamos, a qual, é chamada, de louca, os judeus, pedem, milagres, como prova, e os, não judeus, procuram, a sabedoria, mas, nós, anunciamos, a Cristo, crucificado, uma mensagem, que para os judeus, é, ofensa, e para os, não judeus, é loucura, mas, para aqueles, que Deus, tem chamado, tanto, judeus, não judeus, Cristo, é o poder, de Deus, e a sabedoria, de Deus, pois, aquilo que, parece ser, a loucura, de Deus, é mais, sábio, do, que, a sabedoria, humana, desligou ou não, né, e, aquilo que, parece ser, a fraqueza, de Deus, é mais, forte, do que, a força, humana, agora, meus irmãos, lembrem, do que, vocês, eram, quando, Deus, os, chamou, do, ponto de vista, humano, pouco, de vocês, eram, sábios, ou, poderosos, ou, da família, importante, para, entender, o texto, deu para, falar, um pouquinho, eu, estava, tentando, fugir, dessa, filosofia, fugir, dessa, eloquência, e, levar, o lado, simples, porque, Deus, ama, os, humilde, os, simples, de coração, Deus, vê a sua, humildade, a sua, simplicidade, não, estou, que, Deus, não, vai, trabalhar, na vida, de um, príncipe, de um, rei, de um, homem, lá, de um sacerdote, não, Deus vai, Deus usou muitos homens, mas, aqui, você viu o texto, que eu li aqui, a tradução, que eu li aqui, que, a sabedoria de Deus, é loucura para muitos, e, o texto está dizendo, que muitos eram, e muitos, saíram, de lá da humildade, da simplicidade, começou a crescer, porque, começou a descobrir, as coisas, e, eles querem explicar, eles querem argumentar, tudo que eu estou falando, para você aqui, os intelectuais, vai argumentar, e vai justificar, eles vão censurar, tudo que eu estou falando, porque é loucura, porque está falando, que eles estão errados, estão falando, que eles estão indo, no caminho errado, que eles deixou, a simplicidade, rapaz, o cara ganhava ali, 10 reais por dia, agora, o cara ganha, 5 mil reais, ele nem olha na sua cara, rapaz, o cara vira a cara, rapaz, eu perguntei, hoje, eu perguntei, para uma moça, lá, no mercado, assim, tem pão de queijo, vai sair pão de queijo, agora, a meia virou as costas, e foi lá para dentro, falei, Jesus amado, né, aí, eu, fui lá, peguei o saquinho, peguei, tinha 4 pão de queijo, peguei 4 pão de queijo, tinha 4, tinha os biscoitos, tipo queijo, eu estava pegando, aí, ela, falou, não, vai sair pão de queijo, agora, vai sair pão de queijo, agora não, vai demorar, rapaz, onde está a humildade, a simplicidade, ou, onde nós vamos parar, porque, quando você está trabalhando, você é um servidor, você está servindo outra pessoa, as pessoas, não sabem o que você está passando, o que está acontecendo na sua vida, não, se você brigou, se caiu, uma pedra no seu pé, se você bateu o martelo no dedo, o que eu tenho com isso? rapaz, não deu certo lá, você foi mandado embora do serviço, louva a Deus, adore a Deus, continua, focado, olhando para a cruz, olha o que aconteceu com Jesus, bateram na face de Jesus, olha, tem um texto aí, que fala que eles arrancaram a barba de Jesus, colocaram um saco na cabeça de Jesus, lá assim, tamparam o rosto dele, e bateram lá, e falaram assim, fala quem foi, mostra que você é Deus, mostra que você é filho de Deus, colocaram Jesus lá no tronco, e bateram lá, 39 chicotadas, menos um, por que que eles falam, 39 chicotadas, menos um, eles não podiam errar a conta não, porque se o cara que estava batendo, e o cara que estava contando lá, errar essa conta, eles entravam no açoite também, e também não podia passar de 40 chicotadas, porque a pessoa não ia aguentar, Jesus levou o limite, as pessoas normalmente eram menos chicotadas, que levavam açoites, então era aquele chicote, o chicote tinha três pontas, aí tinha as pontas, as garrinhas que batiam lá nas costas do peão, e saia rasgando, ele foi truturado, ele foi surrado, ou para aí um pouquinho para você pensar aí, para para você meditar, o que a palavra de Deus está falando para você, o que Deus está falando para você, o que o Espírito Santo está falando para você, isso aqui, na sabedoria humana, na lógica humana, rapaz, você é mandado embora, você está lá, cinco anos, dez anos na empresa, você é mandado embora, justa causa, você perde tudo, então para você não perder tudo, você fica lá enrolando, passando barro, você fica lá fazendo as coisas, você fica empatando a vida dos outros, você fica estrovando a vida dos outros, você fica atrapalhando a vida, alheia, você fica fazendo birrinha, rapaz, não tem nada com a sua vida não, a sua vida, você vai tomar conta da sua vida com Deus depois, depois vai vir a nota fiscal, aí eu te pergunto, a morte de Jesus lá na cruz, ela vai rasgar a sua nota fiscal lá? Ei, como está seu coração? Como está a sua vida? Você está adorando a Deus? É, olha aqui para você ver, Jesus estava cercado de pessoas lá, e algumas crianças estavam lá, cercando Jesus, aí algumas pessoas falaram, oh mestre, tira esses meninos daí, deixa esses meninos, Jesus falou assim, deixa as crianças virem a mim, porque elas são inocentes, e o reino de Deus pertence a elas, a simplicidade, a humildade, escuta o que eu vou te falar, vou até ter um pauso aqui, ai, 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 vou até ter um pauso aqui, escuta aqui, Será que você vai chegar até aqui? Você vai ver o vídeo até chegar aqui? Eu quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor, eu me arrependo, vou voltar ao primeiro amor, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu me arrependo, não era essa música que eu queria cantar, não, eu cantei a música errada, mas será que você chegou até aqui? Será que você chegou até aqui? Deixa eu te falar uma coisa que saiu meio fora assim, eu não sou cantor, eu não canto, eu não canto, eu canto só assim, como o pessoal fala, não, eu bebo só socialmente, eu não sou, uai, você está bebendo, eu só bebo socialmente, mas você não está bebendo? Então, eu estou cantando, eu só canto socialmente, canto na igreja, canto no banheiro, canto lá no meio do, enquanto a igreja está louvando, eu canto, canto no meio das pessoas, que aí ninguém presta atenção na minha voz, então está aí, então assim, Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, e acreditar em ti, mas às vezes dá vontade de crescer, sabe, você é criança e depois dá vontade de crescer, aí você perde a inocência, então, aí eu esqueci a letra da música, né, silêncio, houve aquele momento de silêncio lá, na hora da cruz, na hora da morte, na hora da ressurreição, houve o silêncio, porque não era neste mundo, não era essa atmosfera, era o momento que Jesus entrou dentro do inferno, para falar assim, ei, está vendo aquele lá? Está vendo aquele? Aquele é meu servo, aquele é meu filho, aquele é meu ungido, aquele é meu escolhido, aquele é meu amigo, aquele lá que eu estou comprando, é aquele que eu chamo pelo nome, ei, voltar à inocência, te amar pelo que és. Então, Jesus diz assim, ei, vem, vem, você que está cansado, você que está oprimido, vamos voltar à inocência, vamos voltar para aquele tempo que Deus curava, que Deus manifestava, ei, aquele tempo que as pessoas, fazia o movimento dentro da igreja, e sim, que Deus ia agindo, que Deus movimentava, que Deus fazia, quebrando os trilhões, quebrando as correntes, aí eu parei a música aqui, então, travou aqui, que é isso, travou, desligou o telefone, parei a música, na hora que o telefone travou, que ia parar a música aqui, aí a música, então é isso aí, beleza, joinha, aí, te falar aqui, falar aqui, todo mundo fala no YouTube, curte aí, compartilhe aí, aperta o sininho lá, escreve aí no canal, então, se você chegou até aqui, é porque a palavra estava falando com você, se essa palavra falou com você, ei, passa essa palavra adiante, compartilha aí, escreve aí, manda para alguém, de repente, a pessoa é mais íntima de você, e você fica assim, sem como falar, o que eu vou falar com essa pessoa, tem uma pessoa aí, que eu precisava conversar com ela, e eu estava assim, e agora, o que eu vou falar, o que eu vou dizer, eu lembrei do meu amigo, eu lembrei do meu amigo, aí eu pensei assim, eu podia criar essa ocasião aqui, para levar essa pessoa, que está aqui na minha intimidade, que eu estou com dificuldade para conversar, para conversar com essa pessoa, porque, a pessoa, é conhecida, e usada por Deus, a pessoa vai saber, falar, de modo diferente, porque é pessoa que não está no relacionamento, que não sabe o que está passando ali, então é mais fácil, de conversar e falar, falar assim, falar na lata mesmo, sabe, então assim, se você falar, porque você conhece, aí, você conhece a minha vida, a pessoa está fofocando, está falando de mim aí, então eu estava falando dos fofoqueiros, dos couveiros, então aqueles couveiros, são os que vão vir, tampar o seu sonho, te impedir, não, não faz isso não, deixa eu falar, uma dica para você, quando você for, fazer alguma coisa, não fica contando para os outros, o que você vai fazer não, você vai querer comprar a sua casa, não fica contando para os outros não, escolhe as pessoas, que você pode contar, passa na peneira, peneira ali, vê se aquela pessoa, é mesmo aquilo que ela fala que é, é, você quer comprar seu carro, você quer comprar seu carro,